A mulher, cê enxuou de mim? Ah, cê não, vamos lá! Canal GKZ no Youtube, um moral para te enganar, vai! Enxuou de mim, enxuou de mim Eu te dei amor demais, enxuou de mim Enxuou de mim, enxuou de mim Eu te dei amor demais, enxuou de mim No começo foi lindo, ter amor de verdade E nossos olhos brilhavam de tanta felicidade Mas com o passar do tempo, cê foi ficando ruim Te dei amor com vontade, você enxuou de mim Enxuou de mim, enxuou de mim Eu te dei amor demais, enxuou de mim Enxuou de mim, enxuou de mim Eu te dei amor demais, enxuou de mim Vamos lá! É chavazinho do barró E pode balançar Enxuou de mim, enxuou de mim Eu te dei amor demais, enxuou de mim Enxuou de mim, enxuou de mim Eu te dei amor demais, enxuou de mim No começo foi lindo, ter amor de verdade E nossos olhos brilhavam de tanta felicidade Mas com o passar do tempo, cê foi ficando ruim Eu te dei amor demais, enxuou de mim E você enxuou de mim Enxuou de mim, enxuou de mim Eu te dei amor demais, enxuou de mim Enxuou de mim, enxuou de mim Eu te dei amor demais, enxuou de mim Simbora, simbora, simbora É chavazinho do barró Simbora Simbora E patou pra dançar Chavazinho do forrô E pode balançar E pode balançar E todo mundo gosta Todo mundo quer E nesse bate-dão que tá dotado de mulher E patou pra dançar Chavazinho do forrô E pode balançar E pode balançar E todo mundo gosta Todo mundo quer E nesse bate-dão que tá dotado de mulher Eu tenho uma amiga ligutada na morena Eu tenho outro cara no escurinho que eu fiquei Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente e vai pra trás Tem um cabanho ali grudado na morena Tem outro cara escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente e vai pra trás Ai, 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 de que eu gostei ela vai matar papai Ai, 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 de que eu gostei ela vai E bota o pau pra dançar, chãozinho do forró E pode balançar, e pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer E nesse bate-toque tá lotado de mulher E bota o pau pra dançar, chãozinho do forró E pode balançar, e pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer E nesse bate-toque tá lotado de mulher E pode balançar É chãozinho do forró E bota o pau pra dançar, chãozinho do forró E pode balançar, e pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer E nesse bate-toque tá lotado de mulher E bota o pau pra dançar, chãozinho do forró E pode balançar, e pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer E nesse bate-toque tá lotado de mulher Tem um amigo ali grudado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente, vai pra trás Tem um cabanho ali grudado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente E bota o pau pra dançar, chãozinho do forró E bota o pau pra dançar, chãozinho do forró E pode balançar, e pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer E nesse bate-toque tá lotado de mulher E bota o pau pra dançar, chãozinho do forró E bota o pau pra dançar, e pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer E nesse bate-toque tá lotado de mulher E bota o pau pra dançar, chãozinho do forró E chãozinho do forró Cê bota o pau pra dançar, e pode balançar Cê bota o pau pra dançar, e pode balançar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Da boca da boca da minha mulher Sai que eu não valo nada E hoje já rola briga Quando eu chegar em casa Depois da briga, pego ela de jeitinho Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Vai Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E pode balançar E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valo nada E hoje já rola briga Quando eu chegar em casa, depois da briga Eu pego ela de jeitinho, chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela É chato você, eu não largo ela Vem comer E aí Tchau, tchau. O que eu não tenho em casa, aí eu encontro em outros braços, até pareço menino, quando a outra me dá um abraço. E não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua, se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo, eu só quero carinho e você não tem pra dar. Eu fui buscar o que eu não tinha em outros braços, tô indo embora, um abraço. Tem alguém a me esperar, mas por favor me entenda, não estou te traindo, eu só quero carinho e você não tem pra dar. Eu fui buscar o que eu não tinha em outros braços, tô indo embora, um abraço. Tem alguém a me esperar, mas por favor me entenda, não estou te traindo, eu só quero carinho e você não tem pra dar. Eu fui buscar o que eu não tinha em outros braços, tô indo embora, um abraço. Tem alguém a me esperar, mas por favor me entenda, não estou te traindo, eu só quero carinho e você não tem pra dar. Sozinho eu fiquei, sozinho eu fiquei, sozinho eu fiquei, sozinho eu fiquei. Será onde ela anda, com quem está, em quem pensará? E toda noite sai a fratura, pra te encontrar. Avança o vermelho do tranço, o verde a seu olhar. Onde estará, onde estará, em quem pensará? Onde estará, em quem pensará? Será onde ela anda, com quem está, em quem pensará? Será onde ela anda conquistar E quem pensará E quem pensará É paixão de maracota, velho É o chãozinho do forró Falando de amor E sou aqui jogado fora E ela não quer mais me ver E vacilei, pisei na bola E ela me deu um fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas E já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa E de tanta saudade dela Chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo e me respondeu Aceita que dói menos E de tanta saudade dela E de tanta saudade dela É só vozinho do forró É pra se apaixonar E de tanta saudade dela E de tanta saudade dela E de tanta saudade dela Mas outro amor pra mim não serve É como diz o que eu já tinha em casa É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde E de tanta saudade dela Ela chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo e me respondeu Aceita que dói menos E de tanta saudade dela E de tanta saudade dela Chorando Eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu Sorrindo e me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Hei, Teliê, Teliê Detoxian Eu tô com seguir Detoxian Remexe menina, é quebra menina até o dia clarear Eu toco o ciririnho, eu toco o sar Remexe menina, é quebra menina até o dia clarear O sereno já caiu, o ciririnho tá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até o dia clarear O sereno já caiu, o ciririnho tá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até o dia clarear Eu toco o ciririnho, eu toco o sar Remexe menina, é quebra menina até o dia clarear Eu toco o ciririnho, eu toco o sar Remexe menina, é quebra menina até o dia clarear Pois a linda, gostosa, Samara Deixar bater na sua cara e chamar safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, gostosa, Samara Deixar bater na sua cara e chamar safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e chamar safada Bonita e charmosa, gatinha de nós A Samara traz, você não quer mais a Samara Traz Oh Samara, oh Samara, oh Samara Porque você me traz É o chãozinho do porró Vem comigo Ei, 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 ei Alô, perigate Ei, 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 alô, perigate Vem de semana, eu tô na balada Copinho de um esqueca, mulherada Carro de sol, aqui portada Eu já fui vendedor Hoje eu sou patrão, se ninguém se endora Clãs que eu tomo, eu só passo a mão no cabelo A gente sutiã e rebora Eu fico doido, capitado Já tô preparado, se engaça Se endora, quando fica do meu lado Tem competição de som e vambora Ei, 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 ei Alô, perigate Ei, ei, alô, perigate Ei, 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 ei Alô, perigate Ei, ei, alô, perigate Pode ir aí É o chãozinho do porró É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer, sem conceito de uma né É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no camaré Eu não sei hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer, sem conceito de uma né É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no camaré Tem um mexinha dizendo que é o meu carro, que eu sou um sapinário, que só levo blá 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 Enquanto isso o mercenê tá envenenando, o povo todo tá querendo deixar os dois cantar Tem um vizinho dizendo que tem um asa, dizendo que tá quebado, que não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a corda, que eu já tô rodando a corda pra poder te arrasar Aí o coro como a asa é que é seu bicho, pega a bombom, sapo, esse toxinha, quem manda nessa bodega Aí o coro como a asa é que é seu bicho, pega a bombom, sapo, esse toxinha, quem manda nessa bodega Alô, cheirei, alô, cheirei 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 Sem nada, como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui E me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, ficar tão perto assim da sua boca e não poder E beijá-la, mais um dia você me chamar Pra conversar de baixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então essa amizade esqueça E vai! E toda vez que você me disser, oi, eu vou ressonar só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser, oi, eu vou ressonar só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser, oi, eu vou ressonar só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser, oi, eu vou ressonar só Oi, com meu peito gritando te amo E não, e não, e não, e não E não, e não Eita que bichinho é uma safada, eu sei o que fazer com essa danada Quando ela chega em meu quintal, primeiro o cara faz a sentar no meu varal Eita que bichinho é uma safada, eu sei o que fazer com essa danada Quando ela chega em meu quintal, primeiro o cara faz a sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita, eu me encantei, quero todo dia com ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, eu vou ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha van A perereca da vizinha tá sentada na minha van A perereca da vizinha tá sentada na minha van A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada na minha van A perereca da vizinha tá sentada na minha van A perereca da vizinha tá sentada na minha van A perereca da vizinha foi embora A perereca da vizinha foi embora A perereca da vizinha tá sentada na minha van A perereca da vizinha foi embora A perereca da vizinha foi embora A perereca Eita que bichinha uma safada, eu sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no meu quintal, o primeiro cara faz a sentar no meu varal Eita que bichinha uma safada, eu sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no meu quintal, o primeiro cara faz a sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita, eu me encanto, quero todo dia com ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar e vou ficar com ela no quintal da minha casa Ah, ah, a perereca da vizinha tá sentada na minha van A perereca da vizinha tá sentada na minha van A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada na minha van A perereca da vizinha tá sentada na minha van A perereca da vizinha tá sentada na minha van A perereca da vizinha tá sentada na minha van Ah, 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 ah É o chãozinho do forral, falando de amor, aguenta coração O meu amor foi embora, me deixando aqui sofrendo Mas eu estou querendo, e ela volte Eu sinto saudade das crianças, e daquela coisinha bela Sinto saudade do castigo que ela me dava, e de fazer amor com ela Se ela voltar, eu paro de beber, se ela voltar, eu paro de jogar Se ela voltar, eu não vou mais pro bar, só pra ficar com ela E se ela voltar, eu paro de beber, se ela voltar, eu paro de fumar Se ela voltar, eu vou ficar em casa, pra fazer amor com ela Se ela voltar, eu vou ficar em casa, eu vou ficar em casa O meu amor foi embora, me deixando aqui sofrendo Mas eu estou querendo, e ela volte Eu sinto saudade das crianças, e daquela coisinha bela Sinto saudade das crianças, e daquela coisinha bela Sinto saudade do castigo que ela me dava, e de fazer amor com ela Se ela voltar, eu paro de beber, se ela voltar, eu paro de jogar Se ela voltar, eu não vou mais pro bar, só pra ficar com ela E se ela voltar, eu paro de beber, se ela voltar, eu paro de fumar Se ela voltar, eu vou ficar em casa, pra fazer amor com ela E vou fazer amor É um gostoso com ela Vamos lá Chanozinho do farró Chanozinho do farró Chanozinho do farró As vezes eu sigo pensando, porque tem que ser assim Gostar tanto de alguém que se quer lembrar de mim É um viver sem viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza, neste mundo tão bonito E toda estrada que eu conheço, vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor, que não faz você voltar Cada 24 horas, nasce sol e nasce lua Só o meu dia é diferente, nasce só saudade sua O amor de primavera E não termina no verão E no outono ele floresce E no inverno é só paixão E eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade E dó demais a minha dor Mas quando vem a saudade E dó demais a minha dor Oh 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 A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madruga da neblina de saudade E corações, tristeza, o peito invade E nesse mundo de certeza eu vou Chorando a dor, lembrando amor Que acabou Saudade, soja, dia, madrugada, noite, dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração do peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não tem claridade E taça de prato na mesa brindando com a tristeza Deus, quantas certezas Sozinho nessa cidade Hoje eu vou beber Só pouquinho, só pouquinho, só pouquinho E hoje eu vou beber Só pouquinho, só pouquinho E hoje eu vou beber Só pouquinho, só pouquinho O que o garçom trouxer pra mim E pode balançar É o chanazinho do forró Um pouquinho de cerveja Um pouquinho de cachaça Um pouquinho de cachaça Um pouquinho de uís Eu vou ficar só a manguas Um pouquinho de cerveja Um pouquinho de cachaça Um pouquinho de cada coisa Pode mandar que nós traça E traz, 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 traz um pouquinho Vou beber devagarinho E vou beber devagarinho Traz pra mim E traz, traz, traz um pouquinho Vou beber devagarinho Vou beber devagarinho Hoje eu vou beber Só pouquinho, só pouquinho E hoje eu vou beber Só pouquinho, só pouquinho E hoje eu vou beber, só pouquinho, só pouquinho O que o garçom trouxe pra mim E tome fora Um pouquinho de cerveja, um pouquinho de cachaça Um pouquinho de uísque, eu vou ficar só a manguar Um pouquinho de cerveja, um pouquinho de cachaça Um pouquinho de cada coisa, pode mandar que nós traça E traz, traz, traz um pouquinho, vou beber devagarinho E vou beber devagarinho, traz pra mim E traz, traz, traz um pouquinho, vou beber devagarinho Hoje eu vou beber, só pouquinho, só pouquinho Hoje eu vou beber, só pouquinho, só pouquinho E hoje eu vou beber, só pouquinho, só pouquinho O que o garçom trouxe pra mim Hoje eu vou beber, só pouquinho, só pouquinho E hoje eu vou beber, só pouquinho, só pouquinho E hoje eu vou beber, só pouquinho, só pouquinho O que o garçom trouxe pra mim Simbora! E pode balançar Simbora! É o saudazinho do farró E quem é que balança o palo? Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido É a pegadinha, segura a vossa Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o palo? Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido É a pegadinha, segura a vossa Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa Todo mundo pede mais E todo mundo mexe Todo mundo pede mais Essa pegada é a segura, eu vou mostrar E chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a gatinha pra não sair Pra não sair, pra não sair, pra não sair Com o dedo na boca e pode começar a rebolar Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô duro, eu tô duro E a pegadinha segura a vossa Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? ... Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido É a pegada, é a segura a voz, tá? Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Se embora! E pode balançar! Chavazinho do forró! E quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido É a pegada, é a segura a voz, tá? Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido É a pegada, é a segura a voz, tá? Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais E todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é segura, vou mostrar E chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar e pra dançar e pra dançar e pra dançar Ou um dedo na boca e pode começar a rebolar Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido A pegada é segura, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chega! Chora, safó! É comida! É o charozinho do forró E tamo, vamo lá! E fica amor, por favor, final de javô E fica junto que contigo me amarrou Depois teu cheiro e teu sabor que me atrasa E só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, balançar e solte o corpo E pode mais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo E só não é bom quando você diz que vai embora E tamo! E tome, por favor, final de javô E fica amor, por favor, final de javô Fica junto que contigo me amarrou E foi teu cheiro e teu sabor que me atrasa E só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, balançar e solte o corpo E pode mais ter você comigo, amor é meu Eu te pegar, te abraçar, te encher de beijo E só não é bom quando você diz que vai embora Simbora! E pode balançar! Simbora, simbora, simbora! E fica amor, por favor, final de javô E fica junto que contigo me amarrou E foi teu cheiro e teu sabor que me atrasa E só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, balançar e solte o corpo E pode mais ter você comigo, amor é meu Eu te pegar, te abraçar, te encher de beijo E só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor! É o chãozinho do bó! E pode balançar! É o işte que vai embora E vale mais pra quê? Então encontra amor em casa O jeito é buscar na rua E nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua E vou beber de bar em bar E vou caçar nas madrugadas E procurar outra paixão Esquecer a paixão errada E vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar E conviver com esse amor E vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar E conviver com esse amor Simbora E pode balançar Simbora, simbora E não encontra amor em casa O jeito é buscar na rua E nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Simbora, simbora, simbora E vou beber de bar em bar E vou caçar nas madrugadas E procurar outra paixão E procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Simbora, simbora, simbora E procurar outra paixão errada Só não quero é voltar Só não quero é voltar E conviver com esse amor Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Hoje eu tô de bem com a vida E tá feliz, meu coração E dei um tapa na tristeza Joguei fora a solidão Eu não quero saber de dor E sou cansado de sofrer Encontrei minha metade E a ração do meu viver Hoje eu tô de bem com a vida E tá feliz, meu coração E dei um tapa na tristeza Joguei fora a solidão Eu não quero saber de dor E sou cansado de sofrer Encontrei minha metade E a ração do meu viver Bye, bye, bye tristeza Bye, 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 tristeza Tô solidão Estou feliz, encontrei minha paixão Bye, 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 tristeza Tô solidão De hoje em diante é mais amor e união E pode balançar! É o chãozinho do forró Hoje então de bem com a vida E tá feliz meu coração E dei um tapa na tristeza Joguei fora a solidão E não quero saber de dor E sou cansado de sofrer Encontrei minha metade E a razão do meu viver Hoje eu tô de bem com a vida E tá feliz meu coração E dei um tapa na tristeza Joguei fora a solidão E não quero saber de dor E sou cansado de sofrer Encontrei minha metade E a razão do meu viver Vai, vai, tristeza Joguei fora a solidão Estou feliz Encontrei minha paixão Vai, vai, tristeza Joguei fora a solidão De hoje em de hoje é mais amor e união Cê vai Já vai, safona Vamos lá, vamos lá Cê vai Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Telefone tocando Pela manhã você me ligando E aquela foto de nós dois na tela E ouço baixinho sua voz de sono Dizendo eu te amo O amor é fera Gosto quando te reencontro E gosto desse jeito de brincar comigo Do seu olhar, do seu cabelo E gosto do seu sorriso Se quer saber mesmo a verdade E gosto até de nossas vigas Mas quando você não liga A saudade é bandida Aí te mando flores, envio mensagens E peço um milhão de desculpas E quando te encontro sinto que é amor Pois em cada volta te acho mais linda Adoro ver meu telefone tocando Pela manhã você me ligando E aquela foto de nós dois na tela E ouço baixinho sua voz de sono Dizendo eu te amo O amor é fera É o chãozinho do forró Falando de amor Se quer saber mesmo a verdade E gosto até de nossas brigas Mas quando você não liga Mas quando você não liga A saudade é bandida Aí te mando flores, envio mensagens E peço um milhão de desculpas E quando te encontro sinto que é amor Pois em cada volta te acho mais linda Adoro ver meu telefone tocando Pela manhã você me ligando E aquela foto de nós dois na tela E ouço baixinho sua voz de sono Dizendo eu te amo O amor é fera Adoro ver meu telefone tocando Pela manhã você me ligando Pela manhã você me ligando É aquela foto de nós dois na tela E ouço baixinho sua voz de sono Dizendo eu te amo O amor é fera O amor é fera Por favor Não beija outra boca na minha frente não Respeitando Respeitando todo meu coração E ainda não te superou É de só te imaginar você Nas preliminares no sofá Você virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeito nosso filho Eu tô querendo Me algo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeito nosso filho Me parece ser um bom negócio Você se desfazer Dois em mim Só não contava com os juros E a saudade no futuro E eu tinha que cobrar Por mim Agora tá distante em barra E vai fazer isso com os outros E tudo que vai voltar E a vida me fecha a porta E te perder Foi a dor mais zoída Que eu senti na vida E sem você Joguei bebida na ferida E bom que o álcool cicatriza Joguei bebida na ferida E bom que o álcool cicatriza E quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero Uma chance sua Nessa noite de lua Em você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Eu vou me apossar Do seu coração Eu vou me apossar Do seu coração Para de beber Se parar Eu vou me apossar Eu já tô Eu vou me apossar Oh baby Eu vou me apossar Eu vou me apossar Eu vou me apossar Eu vou me apossar O importante é que Ao vivo Você me chama de benzinho Atende Atende aí O Zé da recaída Tá ligado aí Eu não tô nem aí Se salvou Meu nome assim E o importante é que Ao vivo Você me chama de xandazim É o xandazinho do farró Falando de amor Música 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 Música